Fala aí, tudo bem com você? Aqui é o Bruno e hoje estou aqui para mais um vídeo. Bom, hoje eu vou bater um papo com vocês. Esse é um estilo de vídeos que eu já quero trazer há um bom tempo. Eu trazi alguns vídeos até lá em Portugal, ao longo do tempo aqui do canal. Trouxe alguns vídeos com esse bate-papo, trocando essa ideia, trazendo algum assunto diferente, não só assuntos sobre a Bíblia, sobre Jesus, dia a dia, mas diversos assuntos que eu abordei trazendo aqui nos vídeos e batendo esse papo com vocês. E agora eu quero tornar esses vídeos um pouco mais frequentes, conversando, trazendo alguns entendimentos, algumas palavras para a gente bater um papo, conversar e trazer a minha experiência, trazer aquilo que está falando em meu coração e assim trazer palavras que possam edificar o seu coração, que possam fazer você pensar de forma diferente, fazer você olhar para Deus, olhar para Jesus. Então, por que falar de Jesus? Tem uma metáfora, uma brincadeira que eu faço com a Lina e com algumas pessoas, que é basicamente assim. Se imagina num deserto e você descobre uma fonte de água, um oásis. O que você vai fazer? Você vai esconder aquilo, guardar aquilo só para você? Ou você vai mostrar a direção, passar para as pessoas qual é o caminho? Onde fica essa fonte? Então, normalmente, quando você tem a sua vida transformada por Jesus e você está transbordando e você quer falar para todo mundo sobre isso. Eu estava conversando agora há pouco com a Lina e esse é um assunto que, para mim, é uma delícia falar. Eu fico horas, poderia ficar dias falando que eu não cansaria. E a alegria que transborda no coração quando a gente está falando de Jesus é enorme. Então, a metáfora é essa. Quando você tem algo transbordando no seu coração, você quer falar, você quer compartilhar com as outras pessoas. E essa foi a coisa que Deus, que Jesus, nos orientou a fazer. Olha só, aqui está em Marcos 16, 15. Então, ele disse, vão pelo mundo inteiro e anuncie o Evangelho a todas as pessoas. E a realidade é que Jesus te levanta para que você possa levantar outras pessoas, para que você compartilhe o Evangelho, a Boa Nova. Isso é Evangelho. Você compartilhar a Boa Nova de Cristo e tudo o que Ele pode fazer por você. Se você está triste, se você está perdido, desanimado, Jesus vai te dar o caminho. Ele vai te levantar. Muitas vezes, nós não entendemos o nosso propósito aqui na Terra e na nossa vida. E a gente fica em busca, né? Aquilo que vai nos dar um verdadeiro propósito. Aquilo que vai preencher os nossos corações e a nossa vida em todas as áreas. Jesus também disse em Tiago 1, 23. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era. E praticar o Evangelho, além de todo um modo de viver, um modo de encarar as coisas, é você também propagar a Palavra de Cristo, que é a Bíblia Sagrada. Inclusive, estou aqui com a minha Bíblia. Essa aqui, na verdade, é uma das minhas Bíblias. Não sei se eu já mostrei em vídeo. Eu adoro essa capa. Ela é muito linda. Olha só. Para aqueles que julgam o livro pela capa, vão acertar em cheio, né? Porque aqui está a Palavra do Senhor. Essa aqui é a versão NVT, né? Não é uma versão transformada. Eu tenho várias outras, né? Tenho bastante versões da King James também. Mas essa é a boa versão que eu deixo aqui em cima da mesa, uso o tempo todo, né? Adoro, acho muito linda. Então, novamente, por que falar de Jesus, né? Quando a gente pega o nosso modo de viver hoje, né? A gente normalmente tem tendência a seguir pessoas, né? As pessoas seguem líderes, empresários, famoso ou não, né? Enfim. Às vezes a gente segue muita gente também, amigos, parentes, pessoas aleatórias nas mídias sociais, né? E o que é você ser realmente um seguidor de Cristo? E eu vejo, né? Eu digo que eu sou um seguidor de Cristo. Quando eu me coloco como cristão, eu sigo a Cristo. A gente tenta se espelhar nele, né? Então, para mim, o modelo, né? É Jesus Cristo. Quando as pessoas seguem famosos, outras pessoas, elas muitas vezes aprendem, né? Elas tiram como lição aquilo que essas pessoas estão transmitindo e ensinando, o modo de viver, né? Então, para mim, o modelo está aqui. Está na Palavra de Deus, que é Jesus Cristo, né? Ele é o nosso modelo. Eu estou lendo, inclusive, né? Já estou na terceira versão. Tem uma coletânea de livros do Augusto Cury. Esse é o livro que eu estou lendo agora, a análise da inteligência de Cristo, número 3, o mestre da vida, Jesus, o maior semeador de alegria, liberdade e esperança. Eu já falei, tem outros vídeos a respeito desses livros da série, onde Augusto Cury, o autor, ele analisa a inteligência de Cristo em vários momentos da trajetória dele aqui na Terra. E tudo que ele tem a nos ensinar como homem, como Deus, toda a inteligência e modo de lidar com a vida e com os momentos, as circunstâncias que ele nos ensinou. Por isso que ele é um modelo a ser seguido. Ele é a luz, né? Quando nós estamos na escuridão, na tristeza, ele é o que vai preencher nossos corações. E se tem um assunto, né? Que nos dá alegria, felicidade, é falar de Jesus, né? Por isso que eu comecei dizendo nesse vídeo que quando você descobre uma fonte de água ou oásis, você quer compartilhar com as pessoas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alquerque, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5, 14, 16. Se é um assunto que vale a pena, né? Se há alguém que vale a pena seguir e se espelhar, é Jesus Cristo. Então, adeus toda a glória, que esse vídeo fale em seu coração, que faça você passar também por esse momento de pandemia de uma forma mais leve, olhando para Jesus, tendo, né? Com quem contar. Ele é a fonte da minha alegria, da minha vida, né? E por isso que eu tenho a enorme alegria em compartilhar com vocês esse tipo de conteúdo. E Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. que possa buscar aqui na Bíblia Sagrada a fonte, né? Da vida, da inspiração e de alegria e de paz, que é Jesus Cristo e a nossa salvação. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes também, para que eles possam curtir esse material, tá bom? Um grande abraço, até o próximo. Hoje eu estou aqui. Deus abençoe. Deus abençoe.